Tô muito feliz, muito ansiosa pra gente começar a trabalhar de verdade, assim. Ui, velhondinha! Ai, que delícia! Pensar um pouquinho, beba, dois minutos. Tava curtindo, né? É, a gente tá aqui esperando o ônibus, porque estamos indo para o... Obrigada, Rio de Janeiro! Como vocês já viram alguns spoilers, eu estou indo para o Rio de Janeiro para a minha primeira vez na Som Livre. Bota um efeito muito especial. Além de ser a minha primeira vez na Som Livre, é a minha primeira vez no Rio também, então junto um pouco mais de ansiedade. A gente vai conhecer toda a gravadora, vamos fazer um pocket show também e assinar o contrato. Dessa vez eu vou levar só essa malinha, tá? Que é tudo o que eu preciso estar aqui dentro, que é uma caneta e... O terninho. O terninho, brincadeira. Mostra a minha malinha. Essa é gigante. Mas aquela também, essa também é dela. Tem um pouquinho da urge em cada mala. E é isso, amores. Bora acompanhar a nossa viagem, porque isso tá começando agora. Eu nem conheço meu maturão. Depois de 15 horas de viagem, foi bem cansativo, chegamos aqui no Rio, minha primeira vez aqui. Eu já falei mil vezes disso e vou continuar falando. Agora a gente vai almoçar, já guardamos as malas. Não, fizemos o check-in, mas ainda não dá pra entrar nos quartos, porque só pode entrar a partir das 14 horas. E o nosso compromisso é uma hora. Vamos ver como vai fazer, mas enquanto isso a gente vai almoçar, porque estamos morrendo de fome. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Sim. Gente, cheguei num lugar assim, ó. Muito especial. Sério, vocês não tem noção, quem que já pisou nesse chão que eu tô pisando? Começamos o tour pelo estúdio que eu vou fazer o Pocket Show amanhã. Fiquei sabendo que aqui já teve show de grandes artistas, como Maer Maraíza, Wesley Safadão. Gente, vou começar a passar o som pro Pocket Show de amanhã. Eu já tô aqui, ó, sentindo costume ansioso pra cacete. Ai, tô super tranquila. Vai ser tudo. Ó, o pessoal aqui, os músicos, nosso técnico, estão tudo aí. Coloca a informação que você quer de mim. Todos muito lindos, muito profissionais. É, mas... Aquele lado ali ficou irado, né? É. Me fala o que tem nessa dose. Deve ser álcool em cima. Quanto mais você bebe, mais você pisa. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem chupou as minhas lágrimas. Terminamos o ensaio agora. No começo tava muito tenso, mas agora já tô assim, ó. Oi, galera. Oi, amigas. Tchau. Depois da passagem de som, fomos conhecer o tão esperado escritório da Som Livre. E a galera fez questão de me apresentar pra empresa toda. Eu amei, gente. Você já tinha vindo aqui na sua fala? Na sua fala, Amarilha e meu irmão. Eu vou te dar essa saudade, meu irmão, vocês... Não dá, não. Não dá, não. Não dá dissença, gente. Vou apresentar pra vocês a Red... Antes da... Oi, gente. Oi. Oi, prazer. Oi. Oi. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Ai, gente, tô muito empolgada. Pra vocês. Nós também. A gente vai se cortar pra você, gente. Bom. Essa é a famosa Sala Vinil, onde todos os artistas assinam seus contratos, inclusive euzinha. Prazer, te bendita. Obrigado. Como você pode vender no cantinho, ali é a barriga, não é? Ah, entendi. Aí é, o churrito na mão, o telefone na mão. A gente pode buscar algo, falar algo, falar algo. Aqui é onde faz bagunça. Por a casta do silêncio. Por a casta do silêncio. Vocês também, gente. Prazer. Tô muito feliz, muito ansiosa pra gente começar a trabalhar de verdade, assim. E tô um pouco tímida, mas aos poucos... Não precisa, sinta-se em casa. Vou me sentir. Mas obrigado, viu, gente, por tudo. Tô muito feliz com a gente. E aí? Amanhã vai começar a matagem hoje, meia-doite. Eu tô começando a maquiar hoje, não é eu. Tô louco. Tô lá, tá ali, na verdade. Fechou a mulher aqui, não. É. A mulher tá lá. A recepção que eu tive foi muito perfeita. Eu amei conhecer cada pessoa que vai estar envolvida nos meus projetos daqui pra frente. Inclusive, tinham pessoas da Som Livre que já me acompanhavam desde o Queen Stars. Eu amei. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. A gente acompanha desde o reality. Eu tava ansioso pra te conhecer. Chocado. Ai, que desculpa se encontrando. E é o Trato. Eu tô agindo normalmente. Eu e o Trato lá no ar. E ele que vai conseguir. Ele vai se passar. É ele que vai. Vale, Maraísa. Esse primeiro contato antes do dia oficial da assinatura foi muito importante pra me tranquilizar. Porque eu tava muito nervosa, né, gente? Afinal, é um dia muito grandioso. E eu tava pisando num lugar que eu sempre almejei a minha vida toda. Qual é? Oi, gente. Como vocês viram, eu conheci a Som Livre. E não só conheci como estou assinando com a maior gravadora de sertanejo do país. Pra quem não conhece, só pra dar uma situada. Som Livre, mesma gravadora de Marília Mendonça. Mayari Maraísa. Luísa Martins. Tiago Pantaleão. Rádio Alor! Eu não tô conseguindo nem associar, gente. É loucura, assim. A minha cabeça tá... É isso. Só acompanha. Amanhã eu vou montada pra fazer um pocket show. Pra oficialmente assinar o contrato. E eu quero que vocês acompanhem esse momento muito especial. Pra mim, pra minha equipe e pra todo mundo. Tenho certeza que vocês vão estar vibrando junto comigo. Simbora, pra realizar sonhos. Quanto é? Oiê! Gente, hoje saiu um solzinho. Acho que vai sair mais depois. É um dia muito especial. Tamo aqui na praia agradecendo e curtindo, né? A gente nunca vem. Na verdade, eu nunca vim pro Rio, primeira vez. Então, tô muito feliz. E... Ui, velho, ondinha! Ai, que delícia! Eu amei. Não tá frio, tá uma delicinha o tempo. E eu tô amando. Hoje tem montação, hoje tem muito trabalho. A gente foi aqui recarreguei as energias pra passar esse dia bem gostoso. Na Ale, eu tô fraquinha. E o Rio de Janeiro continua ali. Pera areia! Pera pirinha! Água de coco! Cervejinha! Pera areia! Já são 11h30. Eu já tô aqui de lente, banho tomado. Já tomamos nosso café da manhã. Minha amiga tá ali, ó, servindo de cobaia. A minha pro já tá também alisando a Lace. Oiê! A gente tá aqui nessa vista bem tranquila, bem de boas. Que é nada menos o que a gente merece. Nada mais ou nada menos? Nada menos. Nada mais. Nada mais. Tudo a que a gente merece. Enfim, a gente merece muito. E a gente tem que tá no compromisso às 3h. Então, bora correr, começar a make, gravar os conteúdos. E ficar prontinha, lindona. Música E ficar prontinha, lindona. E ficar prontinha, lindona. Música Gente, tô prontíssima. Hoje é o grande dia. Vou assinar. E... Oiê, lindona. Oiê. Pode te assinar? Ai, partiu. Um contrato milionário. Ela tá linda. Dia dia 6 e eu vou embora dia 7. Assim que chegamos, já fomos super bem recepcionados. Conheci mais pessoas que não tinham visto no dia anterior. E depois já começamos o ritual da assinatura, tirando a famosa foto no letreiro da São Livre. Gente, olha isso. Pra assinatura eu ganhei uma caneta com o meu nome. Eu não tava acreditando. Parecia tudo um sonho. Lá também tinha uma produtora registrando todos os momentos que viraram o Rios, que eu postei no Instagram. Cês já viram? Já curtiram? Então vai lá. Mostra a caneta, Rios. Tcharam. Tá focando, blogueira. Tá focando, amor. Tá focando. Pera aqui. Não, não focou. É focando. Mais uma. E teve sessão de fotos pra imprensa com todos os times da São Livre. E claro, a linda foto com a minha equipe. Ai, como eu amo. Agora um momento especial. Quero falar pra você que é um prazer enorme receber isso. Com toda a sua equipe desde o início. E sempre muito simpáticos. Todo mundo chegando junto. Vibração lá em cima. E é isso que vai fazer o trabalho acontecer. Que você mantenha sempre esse... Essa humildade, sabe? Esse tratamento com todo mundo. Acho que todo mundo aqui se conquistou com isso. E daqui pra frente a gente continuando assim. A gente sempre vai crescer, fazer muito sucesso. E é daqui pra muitos milhões de filmes. E o complemento agora com o time aqui de marketing e comercial juntas. Que é uma honra pra gente ter um artista como você. Acho que a gente tem vários papéis aqui como indústria, como gravadora. Como gente que trabalha, apaixonada por música. E um deles é pegar uma artista tão talentosa. E levar pra mais pessoas, é promover a diversidade, é trazer cultura, é fazer com que esse país seja mais legal, mais justo. E eu sou a música melhor. Então tá bom pra você. Depois desse brinde de sucesso, era o momento de mostrar pra galera quem era a mais nova contratada. E chegou o momento do pocket show pra todo mundo da São Livre. Ai meu Deus! Eu sou a minha vida. Eu tô realmente muito fora de mim, assim, sem palavras pra tudo isso que tá acontecendo. Eu quero dizer que eu tô emocionadíssima em estar aqui na São Livre hoje. É a segunda vez que a gente fala que é a primeira que eu tô montada. E eu quero agradecer a cada um de vocês por tanto carinho, por me receberem tão bem. Eu tô realmente me sentindo em casa. Aos poucos eu me soltando um pouco mais. Mas eu acho que é muito importante estar me sentindo dessa forma como eu tô me sentindo hoje. Obrigada mesmo de coração a cada um de vocês. Aos poucos eu me sentindo hoje. Do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Todo esse processo que eu passei, principalmente dentro do sertanejo, que a gente sabe que ainda é um lugar extremamente conservador. E sendo um viadinho dentro do sertanejo foi bem complicado. E hoje estar aqui na São Livre é muito grandioso. E é... Pera aí, gente. O que é quatro horas maquina? Eu não tô dentro de cima Eu não tô dentro de cima Deve ser álcool, estima Quanto mais você bebe, mais você pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Deve ser álcool, estima Quanto mais você bebe, mais você pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Eu vejo o futuro, repite o passado Vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para E nessa loucura De dizer que não te quero Conegando as aparências Desfaçando as evidências Mas pra quem me vê que chico Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Obrigada de coração, sou amigo Vocês são tudo, 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 tudo Vamos que vamos construir uma história linda Muita gente Um, três, três, cinco Casa milhões Trabalhario Bravo Bravo Bem Bom, agora já um pouquinho bêbada que tava curtindo, né? Esse momento tão especial. Ó, toda a equipe aqui. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, gente! Oi, gente! É pro meu vlog do YouTube. Tamo aqui, vamos pro After, já estamos um pouco altas. E é isso, amores, bora! Depois a gente foi pro After, e eu acabei não registrando muitas coisas. Só esse momento na praia, que a gente foi pra agradecer, olhar esse mar maravilhoso e pensar em todas as conquistas, em todo o trabalho que a gente tem feito, em tudo que tem chegado, e no tanto que é importante isso que tá acontecendo agora. Afinal, eu sou uma drag queen cantando sertanejo, ocupando um lugar que, há alguns anos atrás, pra mim era impossível. E tudo isso é pra dizer pra vocês que nunca desistam dos sonhos de vocês. Essa frase é clichê, muitas pessoas falam, mas é porque ela é de verdade. O meu sonho tá se concretizando a cada dia. E eu nunca vou deixar de sonhar, porque eu tenho certeza que com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação, eu vou conseguir chegar onde eu quiser. Sempre agradecendo cada detalhe dessa história. Eu sou muito grato à minha equipe, que tá comigo desde sempre, fazendo tudo isso acontecer, se realizando juntinho comigo, e eu deixei o meu nome marcado na areia do rio, pra lembrar que tudo isso é possível, e que realmente tá acontecendo. Meus amores, muito obrigado por estarem comigo até agora, por me acompanharem, por fazerem do meu sonho realidade, e não se esqueçam que o sonho de vocês também é real. Tudo é possível. Um beijo, meus amores. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.